Vamos nos divertir aprendendo os números. Sabe que número é esse? Certinho! É o número 1! Pronto pra outra? 2 3 Nossa! Olha isso! 4 5 6 Sim! Aprender é muito legal! 7 8 9 Vai com calma! Pum! Legal! Aprendemos muito hoje! Pum! Pum! Que legal! Vamos nessa! Pum! 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 Vamos aprender! Pum! Pum! Rosa! Verde! Amarelo! Roxo! Azul! Amarelo! Laranja! Vermelho! Que demais! Que demais! Muito bom! Muito bom! É isso aí! Tchau! Vamos brincar! Azul! Que demais! Vermelho! Amarelo! Legal! Roxo! Laranja! Verde! Boing Boing! Boing Boing! Boing Boing!